Pouco mais de 10 mil vascaínos estiveram presentes no Maracanã, apoiando o Cruz Maltino durante os 90 minutos. Mesmo sabendo que o time era bem limitado e precisando de dois gols de diferença para avançar no Carioca. Em entrevista, o Nenê comentou sobre a festa da torcida vascaína e mandou um recado para os Cruz Maltino. Obrigado por vocês, vocês foram a diferença da gente ter jogado como a gente jogou hoje, realmente emocionaram a gente ontem no treino e a gente realmente queria ter recompensado dentro de campo hoje, principalmente com uma vitória. Acredito que quase nós conseguimos, tivemos chances aí no primeiro tempo e até a gente tomar o primeiro gol também, então a gente realmente entrou da maneira como a gente tem entrado desde o primeiro jogo. Então a equipe soube se reinventar depois da primeira derrota e realmente acho que eles têm muito disso, a torcida realmente, eles são incríveis. Eu tivemos que ir lá depois do jogo porque realmente eles fazem diferença e estando com a gente aí com certeza a gente vai conquistar o nosso principal objetivo que é a Série A voltar para a Série A. Eles fazem pela gente, é incrível assim, tanto que eles sofrem, tantos anos sofrendo, uma situação ruim, eles estão lá torcendo, apaixonados. Pô, eu nunca vi isso depois de perder, ter saído da Copa do Brasil e colocar 10 mil pessoas lá no treino, as crianças lá. Então a gente, pô, isso é uma coisa que realmente toca no coração e eu tento sempre retribuir isso, né, porque às vezes a gente não consegue ali, sei lá, não tem tempo ou é muita gente. Então sempre que eu posso, principalmente com as crianças, eu tento retribuir isso e demonstrar que eu também tenho essa paixão pelo Vasco e por eles também e em reconhecimento ao amor que eles têm por mim. Beleza?